Os Anos Estava perto de chegar Quem é ele, quem é ele, quem é ele? O rei de Israel É Jesus Cristo o Cordeiro O homem de todos os que confiam Em Deus e Manoel Ele levou sobre si As nossas enfermidades E com suas pisaduras Como os parados Ofereceu-se a si mesmo E sacrifício vivo Por amor aos pecadores Sofreu a nossa dor Quem é ele, quem é ele, quem é ele? O rei de Israel É Jesus Cristo o Cordeiro O homem de todos os que confiam Ele é, ele é, ele é O rei de Israel É o rei de todos os que confiam Em Deus e Manoel Foi levado ao mar do touro Como ovelha muda O primeiro que ele foi Mas não abriu sua boca Todavia o Senhor Agradou ele assim Fazendo o rei de todos os que confiam Em Deus e Manoel É o rei de todos os que confiam Em Deus e Manoel É o rei de todos os que confiam Em Deus e Manoel O fogo do céu aqui vai cair Vai purificar este lugar Porque Jesus está aqui Como o Espírito Santo vai batizar Quando o irmão este fogo cair O teu coração vai se alegrar Quando este fogo você sentir Abra sua boca e deixe de falar Não é o fogo que ele ia pedir Não é o fogo que Moses viu Não é o fogo destruidor Mas é o fogo consolador Muitos aqui irão sentir O poder de Deus neste lugar As enfermidades do meu quer sair Quem está aqui é o Deus, meu bar Quem tem problema Quem tem problema ele vai resolver Só resta o crente dele confiar Se o inimigo perseguindo Se o inimigo persegue você Tenha este fogo que ele vai comer Não é o fogo que ele ia pedir Não é o fogo que Moses viu Não é o fogo destruidor Mas é o fogo consolador Não é o fogo que ele ia pedir Não é o fogo que ele ia pedir Não é o fogo que ele ia pedir Não é o fogo destruidor Mas é o fogo consolador O Church é necessário O Church é o fogo que reproduzi O Church é o fogo O Church é o fogo A Igreja De Jesus A Igreja de Jesus Foi famada do Cordeiro É esprilhante iguais as pérolas, és escovada como ouro, para o mundo não és nada, mas tem grande valor, és a noiva adornada, e também purificada, pelo sangue do Senhor. És a noiva adornada, e também purificada, pelo sangue do Senhor. Jesus Cristo aparecerá, com grande poder, Ele vem buscar, sua igreja amar. Amado adornada, preparada está. 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 Amém. 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 Se tua dor é tão grande, Jesus pode repreender. Se falta força e coragem, Jesus te dará poder. Se a enfermidade é grande, maior é o teu Senhor. Ele é poderoso, também glorioso, Seu poder nunca mudou. Creia, creia que você recebe, Jesus de ti não esquece, Seu poder nunca mudou. Creia, creia que você recebe, Jesus de ti não esquece, Seu poder nunca mudou. Se tu estás abatido, com as lutas do mundo aqui, Saiba que não estás sozinho, Jesus está juntinho nele. Ele está te contemplando, e quer a vitória final. E quer a vitória final, resta só você crer, Pra sua vitória chegar. Cresca, 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 Creia que você recebe, Jesus de ti não esquece, Seu poder nunca mudou. Cresca, 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 Ele ouve, ele vê Não, não chores mais Jesus Cristo está a dizer A luta é grande Mas eu estou com você Seus amigos me desprezarem Ao meu irmão Se tua família te desamparar Olha para o alto E clames ao Senhor Clames com fé Pois ele ouve o teu clamor Não, não chores mais Jesus Cristo está a dizer Ele sabe os teus problemas Ele ouve, ele vê Não, não chores mais Jesus Cristo está a dizer A luta é grande Mas eu estou com você Veja agora que toda prova já passou Dobre agora o seu espreito E agradeça ao Senhor Todas as doenças forem embora Agradeça a Deus nessa hora Oh irmão Oh irmão Já chegou Tua vitória Não, não chores mais Jesus Cristo está a dizer Ele sabe os teus problemas Ele ouve, ele ouve, ele vê Não, não chores mais Jesus Cristo está a dizer A luta é grande Mas eu estou com você É difícil viver Ele sofreu Noite, noite e dia É difícil viver E não ter alegria É difícil amar E não ser amado É difícil chorar E não ser consolado É difícil viver Neste mundo sem ter solução O qual é Jesus Que nos dá o perdão E a esperança De salvação É difícil viver Neste mundo sem ter solução O qual é Jesus Que nos dá o perdão E a esperança De salvação É difícil seguir a Jesus Sem o mundo deixar É difícil ser crente Fiel Sem querer se humilhar É difícil levar Sua cruz Quando fiz E deixar É difícil Ter a salvação Sem a Cristo aceitar É difícil Viver neste mundo Sem ter solução O qual é Jesus Que nos dá o perdão E a esperança De salvação É difícil viver Neste mundo Sem ter solução O qual é Jesus Que nos dá o perdão E a esperança De salvação Eu vivia neste mundo Não sabia quem era Jesus Não sabia quem era Jesus Não tinha esperança Não tinha paz Não tinha luz Amava por este mundo Sendo englandado Pelo traidor Mais um dia Mais um dia Aceitei a Jesus Agora já sei O que ele pensou Agora vivo a cantar Agora vivo a orar Já sei quem é Jesus Agora vivo a cantar Agora vivo a orar Agora vivo a orar Há tanta gente Neste mundo Que não sabem Quem é Jesus Enganando a orar Enganando a orar Enganando a si mesmo Pensando que está na luz Viver blasfemando E aborrecendo o seu irmão Fazendo coisas erradas Como é que pode este ter Jesus Agora vivo a cantar, agora vivo a orar Já sei quem é Jesus, agora vivo a cantar Agora vivo a orar, já sei quem é Jesus Agora vivo a cantar, agora vivo a orar Já sei quem é Jesus, agora vivo a cantar Agora vivo a orar, já sei quem é Jesus Agora vivo a cantar, agora vivo a cantar Ele leva a cruz, sem olhar o pecado faz igual Jesus Ele é o exemplo para a multidão E no coração só existiu O crente que brilha, ele vai subir O crente apagado, ele é derrotado Ficará aqui O crente que brilha, ele vai subir O crente apagado, ele é derrotado O crente que brilha, ele é consagrado E também dotado com divinos dons Sendo um instrumento na mão de Jesus Sem olhar de lado, leva a sua cor O crente que brilha, ele vai subir O crente apagado, ele é derrotado Ficará aqui O crente que brilha, ele vai subir O crente apagado, ele é derrotado Ficará aqui 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 O crente apagado, ele é derrotado Ele é dela, salvo e caralho Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Cristo é a realidade, meu amigo Cristo é a felicidade e o abrigo Foi nele que encontrei a paz, foi nele que encontrei a luz Cristo é a verdade que me conduz Cristo é a verdade que me conduz Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Cristo é a verdade que me conduz Cristo é a felicidade e o abrigo Foi nele que encontrei a paz, foi nele que encontrei a luz Cristo é a verdade que me conduz Foi nele que encontrei a luz Cristo é a verdade que me conduz Cristo é a verdade que me conduz Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Vamos todos cantar, bendizer e louvar ao Senhor Por sua bondade, sua fidelidade e o seu amor Que você nasce Anglo Cor ocho Cor, alguma transistor da minha mãe Ou monkey avi Viníciont Gratilidade e louvar ao milyón Gratilidade e louvar ao cuzar Diretor do porque as car間as Um dia este céu azul se abrirá Jesus com poder e glória Nas nuvens descerá De norte ao sul De leste ao oeste Todo olho contemplará O rei Jesus a voltar Olhe bem para o céu Neste horizonte azul Trompetas vão soar E que que nas nuvens Voltará Olhe bem para o céu Neste horizonte azul Trompetas vão soar E gritos nas nuvens Voltarão E gritos nas nuvens O dia os profetas Se cumprindo está A ciência se multiplicou O homem tem energia nuclear Entre as nações Neste horizonte azul Neste horizonte azul E gritos nas nuvens Voltará O homem tem